Perguntaram pra mim Amanhã eu te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dele, ele é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio da flor e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sombra, é ternura Um casal que se ama Tem medo na cama Proposta loucuras E assim vou vivendo Sofrado e querendo Esse amor doente Mas se faltou pra ela Eu mudo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho um anjo E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dele, ele é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio da flor e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sombra, é ternura Um casal que se ama Um casal que se ama Aprendendo na cama Proposta loucuras E assim vou vivendo Sofrado e querendo Esse amor doente Mas se faltou pra ela Mas se faltou pra ela Mas se faltou pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sombra, é ternura Um casal que se ama Aprendendo na cama Proposta loucuras E assim vou vivendo Sofrado e querendo Esse amor doente Mas se faltou pra ela E o mundo sem ela Também é vazio